TINA CAIRO 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 os pensamentos dela de tristeza em relação ao passado, ou ficar lembrando muita coisa boa do passado, porque não consegue ter coisas boas agora e para o futuro, tem medo do futuro. Então, vamos entender. As nossas pernas e pés, pela linguagem do corpo, significam o caminhar para os nossos sonhos futuros. Se uma pessoa está diabética e ela tem um dano nesse nervo, em que as pernas ficam dormentes, não conseguem ter um caminhar, ela tem medo de caminhar. Uma pessoa diabética sofreu tanto, teve tantos bloqueios na vida dela e não teve o apoio que precisava, que ela tem medo do futuro. Isso é regra. Se tem medo do futuro, a única coisa que pode acontecer, primeiro de tudo, é problema nas vistas e problema nas pernas. que representam como eu olho o futuro e como eu vou até lá. Então, se a pessoa começa a ter problema nos nervos das pernas e dos pés, significa que o medo está tomando conta. Depois nós temos mais uma questão. O que é as pernas, as coxas, às vezes para sentar, levantar, fica difícil. Nessa neuropatia, que a pessoa fica debilitada com as pernas, sem a força nas pernas. Aí, a medicina vem, tudo bem, cientificamente da maneira deles, e diz que a diabetes está causando isso. Só que a linguagem do corpo acrescenta seus medos, sua falta de saber quem você é e para onde você está indo, está causando isso, que causou a diabetes. Então, está na hora de você, que é a Solange, começar a entender. Olha só, o que é esse problema nas nádegas ou até nos quadris? Poder pessoal. O que é o quadril e o bumbum? Na linguagem do corpo, é o seu caminho, o seu próprio espaço. O seu eu, né, Cris? O eu dela, a realização dos próprios sonhos dela. Então, assim, ok, não adianta ficar explicando. A gente precisa dar a solução. E a solução não cai do céu. A solução não é da noite para o dia, sendo que você demorou anos para construir uma diabetes. Primeiro, leia o livro do doutor Kazuma Murakami. Código Divino da Vida. Exatamente, o Código Divino da Vida. Ele é um geneticista, um japonês maravilhoso. Inclusive, você fez o prefácio desse livro. Eu fiz o prefácio, mas faz muitos anos. Mas está lá ainda, né? Ele veio dar uma palestra no Brasil, não é? E falando sobre que as pessoas não são escravas da hereditariedade. Não são escravas da genética, porque elas... É química. E o estado emocional altera a química, altera a genética. E ele fala que nós temos dois botões, né? O que liga e o que desliga. Pois é. Então, Solange, ou todas as pessoas que gostariam de deixar de ser escravas da genética. Porque, veja, se você está me fazendo uma pergunta dessa, você não quer só o que é. Você quer a solução. Por que uma pessoa mandaria uma pergunta para o programa de linguagem do corpo só para saber? Para sofrer mais? Não. É porque tudo tem uma explicação, tudo tem uma causa, um efeito e uma saída. Tudo. Na vida, no corpo e tudo. É só questão de mudar a forma de pensar. Mudar os padrões mentais e comportamentais. Que não é da noite para o dia. Então, se você procurar PNL, é que diabético nega PNL, sabe? Por quê? Porque o inconsciente sabe que vai solucionar. Que vai cutucar, né? Que vai curar. Ué, Cris? Aí ela perde os ganhos secundários? Exatamente. Como é que é? Fala aí. Os ganhos secundários? E os ganhos secundários não é maldade. É medo de perder alguém. Medo de ter que fazer coisa que não quer mais. Pessoas que ficam acalentando você devido ao seu problema. Pois é. Que impedem de você fazer ou acontecer. Ou até tem gente que precisa emagrecer, sabia? E fala, eu sou diabético. E começa a emagrecer porque não pode comer. Aí fala, eu não posso comer. Porque às vezes não tem a força para dizer, não quero. Então, ter diabetes ou pré-diabetes é uma solução para muitas questões da vida no inconsciente. Mas é uma tormenta, um sofrimento. A pessoa perde coisas. O medo começa a aumentar no coração. E vive do passado. Acumula coisas. Procura meu programa sobre diabetes. Tá bom? Procura então um profissional de PNL para reprogramar a sua infância. Tá bom? De 0 a 11 anos. Tem uma questão ali da família. Mal resolvido. Tem uma questão de muito sofrimento. De talvez tragédia. Uma perda. Um sacrifício. Pode ser que você lembre. Pode ser que não. O diabético, ele costuma lembrar de muita coisa ruim. Porque aquilo que marcou. Mas é importante que se você quer ter saúde. Quer ter suas pernas fortes. Não sofrer mais com essas dores. Você precisa entender que estes nervos fazem parte dos seus medos. E só lembrando que um grande homem, né? Jesus disse que o amor afasta todo medo. E o que é um diabético? Tem muito medo. Sofreu demais. Teve perdas. Tudo como eu falei. Vamos ressignificar isso. Porque fazer uma terapia com psicólogo. Você pode até conseguir a longo prazo com psicanalista. Com a PNL, é uma coisa mais imediata. É uma hipnose acordada. Não tem erro. Não tem medo. Não tem nada. Se você quer se livrar disso. Primeiro, você quis uma resposta do programa. Eu estou dando a resposta da linguagem do corpo. Eu não estou dizendo para você não se tratar com a medicina. Continua com a insulina. Continua com os seus tratamentos normais. Continua com os tratamentos. Porém, quando você vai na paralela fazendo a transformação interna, que está lá no inconsciente, no subconsciente, você vai ver que se comer um pouco a mais, a glicemia não subiu. É muito interessante o estado emocional. Perceba que quando a sua glicemia sobe, o que você passou emocionalmente naquele dia, ou naquela hora, naquele instante. E às vezes tem gente que está tão bem por dentro, e come bolo com todo mundo, come salgado, massa, não sei o quê. E fala, ué, que engraçado, a glicemia não subiu tanto. Porque ela está bem emocionalmente. Mesmo está curtindo algo do presente, e não do passado. Voltou para o passado, a glicemia sobe. Está no meu programa de diabetes. Então, procura PNL, tá bom, senhor? Muito obrigada e boa sorte. Nós temos a Nina, é que eu expliquei demais. Nina. A Nina. Nina. Ela fala assim, eu caio, eu caio no meio da rua toda hora. Vive machucada. As pessoas acham que eu não presto atenção. As quedas são rápidas. As quedas são rápidas, que nem dá para explicar. Então, Nina, deixa eu te explicar uma coisa. Só se você for do signo de peixes, com ascendente em peixes, lua em peixes, alguma coisa assim. Porque peixes caem muito. Peixes batem em poste, trupica na calçada, cai do chinelo. Por quê? É porque é distraído? É porque não tem noção, às vezes, de lateralidade, porque vive no mundo da lua. Sim, os piscianos que são mais assim. Mas, independentemente do seu signo, eu vou te dizer. Não é só físico. Várias situações podem fazer você estar caindo. Primeiro, você já radiografou a sua coluna vertebral? Uma pessoa que tem desvio na coluna vertebral, ela normalmente tomba. Eu já tive no passado. Por quê? Perde o equilíbrio? Perde o equilíbrio. Às vezes, a pessoa, ela tem problema de labirintite. Então, ela perde o norte. Ela perde a estabilidade. Você sabe que uma pessoa que tem deficiência visual, ela tem a audição como um morcego para se dirigir. Ela percebe algumas pessoas ou parede chegando. Senão, ela trupica e cai também. Então, a audição é importante. A coluna vertebral é importante você saber. Mas existe uma questão que não é visível. Obsessores. Você está fora da casinha. Você pode estar sendo empurrada por obsessores? Pode. Isso é fato, hein, gente? Você lembra eu lá no Peru? Uhum. A gente estava indo para o trem para levar todo o grupo. Isso já tem muitos anos. Eu andando normal do lado da pessoa. Eu senti alguém me empurrar. Eu até olhei para trás, mas eu voei longe. Falar assim, Cris, você está caindo de madura? Eu falei, eu não tropecei. Nós estamos no plano. Aí, a gente foi para o Egito. Isso tudo no começo. Antes de eu entender que em qualquer lugar, para entrar ou para sair, nós temos que pedir permissão. Permissão. Porque senão nós somos atacados. Você tem que se proteger espiritualmente. Achar o teu caminho espiritual que está no seu mapa astrológico. Que você pergunta qual é a sua missão espiritual. E você se proteger disso. Eu até anotei mais umas questões aqui. Encontrar o seu caminho fora da casinha. Aí falaram para ela assim, a ansiedade. A ansiedade é um fator que as pessoas desconhecem em si mesmas. Seria, como você escreveu aí, uma ansiedade camuflada. É uma ansiedade camuflada. Uma pessoa que ela é dinâmica e pá, não, eu sou dinâmico. Às vezes pode ser a ansiedade. Entendeu? Porque ela não consegue ficar quieta. Uma pessoa que não fica quieta, que não para quieta, que tem que repousar e não fica quieto. Ué? Ué? É claro. Toda vez que ele precisa repousar, acontecer alguma coisa, eu falo. Ele tem rodinha no pé, já quer pegar o jipe. Isso é ansiedade. Pois é. Isso é ansiedade. É vontade de querer resolver a coisa na hora. Sendo que tudo tem o tempo certo. Eu tenho tanto tempo para fazer. Exatamente. Sabe, o medo de não resolver, o medo de perder alguma coisa, o medo de... Então, assim, tirar isso. Faça terapia, faça terapia com psicólogo cognitivo. Eu estou estimulando isso. Psicanálise é espetacular. Inclusive, nós temos agora, em agosto, acho que é dia 5 de agosto. Começa aí o curso de psicanálise. É, o curso de psicanálise de dois anos. Só presencial dessa vez. E é muito legal. Uma vez por semana, vários professores, tem várias matérias. É integrativo e com linguagem do corpo. Dia 5 de agosto. Depois a gente fala isso, tá? Para vocês se inscreverem. Então, Nina, veja, você está fora da sua trilha. Então, quando a gente está fora da nossa trilha espiritual e emocional, você precisa saber quem você é. Senão, você toda hora cai. Cai, porque tem vários fatores psicológicos, emocionais, espirituais e físicos. Falando materialmente, é a mesma coisa que você estar numa rua e entrar na contramão dela. Você vai bater de frente com alguém. Nossa, é verdade. E ela está tropicando. Você viu o que ela fala? Que é tão rápido. Ela se vê no chão. Piscota no chão. Ou seja, você não consegue explicar. Se você pesou numa pedrinha, eu caía do chinelo. Eu estava com o chinelo assim, fazia... Toda hora eu tinha uma havaiana, uma propaganda. Uma havaiana arrebentada. Como é que você cai de um chinelo? E do salto eu não caía. Então, assim, tudo é questão do alinhamento dos chakras, o alinhamento da coluna vertebral, que alinha nossos pensamentos centrados no aqui e agora. Não tem como cair mais. Não tem como cair mais, porque a pessoa está centrada. É energia. Tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui a Gisele. Ela disse que o gato dela tem infecção urinária. Estruvita, que é bactéria. É um tipo de bactéria. E ela já gastou muito, até o que não tinha, para curar o gatinho dela. Gisele, eu te pergunto. Esse gato é seu? Quando eu falo que o animal é da pessoa, eu tenho que saber se esse animal escolheu essa pessoa. É. Se tiver mais pessoas na casa, esse gato costuma ficar mais com quem? Ele é mais carinhoso com quem? Ele protege mais quem? Mais apegado a quem? É. Se for só você, então você está irradiando no seu campo áurico, no seu campo etérico, no forma pensamento, que não está indo para o seu corpo físico, está indo para o gato. O que é uma infecção de bactéria? Infecção é raiva. Bactéria significa invasão de privacidade, pela linguagem do corpo. Você está se sentindo invadida na privacidade, na sua individualidade, está guardando raiva, porque, claro, são pessoas importantes para você. São pessoas que você gosta. Só que, como que a gente vive em família? A família é uma comunidade. Como é que se vive no social, ou na pequena sociedade dentro de casa? Deixando as pessoas fazerem o que querem? Brigar com as pessoas o tempo todo? Existem cursos para que as pessoas aprendam a viver em comunidade. não é ceder a tudo e não é negar tudo. E não é se anular, né? Não é. Não pode se anular que vem doença, se brigar da outra doença e causa um clima insuportável. O gatinho está captando coisas suas, se você for a dona. Entendeu? É a raiva. Muita raiva. Tá bom. Qual é a solução para curar o gatinho? Você precisa se solucionar, ter paciência. Você não tem paciência. É nítido que ela não tem paciência. E a urina? O problema na urina? É com a família. É com a família. É com a família que você está lendo aqui que eu não estou lendo. Então, olha só. É infecção urinária. É. E quando uma pessoa tem infecção, uma pessoa, ela tem infecção urinária, ela tem tristeza e raiva de toda a família. Negando a forma que a família vive, ela gostaria que a família fosse diferente e ela se sente contrariada. Ou rejeitam ela, ou ela rejeita a família. A infecção urinária. Mas é o gato que está. Então, ele está absorvendo dela. Dela. Esse problema mal resolvido com pessoas íntimas dela. Dela ou de quem ele é apegado, né? Sim, exatamente. Então, Gisele, está na hora de você fazer uma reflexão. Você está gastando dinheiro pra caramba, sendo que é você que tem que se tratar, se harmonizar, perdoar papai e mamãe, onde quer que eles estejam. faça a oração do perdão, que está no meu site, né? O linguagendocorpo.com.br Faça do jeito que é explicado lá, 90 dias. Um dia papai, um dia mamãe. Tá bom? E comece a refletir. Eu não sei qual é o seu signo, porque às vezes a gente fala com Capricórnio, Torre e Virgem, dependendo da frequência vibracional que estão, eles falam, isto é besteira, não é nada disso. Mas pela linguagem do corpo é. Sim. Tá? E se de repente, peixes, câncer e escorpião estão ouvindo isso, eles falam, quer dizer então que eu sou culpado? Né? Eu não disse que você é culpado. Tadinho, o signos da água. Não, fica, é muito sensível. Pois é, muito sensível. Muita sensibilidade. É doido. Ai, meu Deus, fala da agenda. Não. Já acabou? Não, não. Você fez assim pra mim? Não. Ainda não. Fala um pouquinho. Não levanta braço pra mim, que eu acho que a gente vai falar, porque eu falo, eu falo muito e não vejo a hora passar. Ele fez assim pra mim, ó, Pedro. Só conclui pra ela. É o quê? Escorpião. Ah, ele é escorpião. Ah, é que ele é escorpião. Pois é. Ai, gente, que susto. Eu não gosto de passar na frente do horário dos outros. Não, só conclui pra ela. Eu nem sei mais o que eu tava falando aqui. Me perdi. Doa da infecção, do gatinho pra ela assim. E se for do signo de Libra, né? Gêmeos e aquário, que tá ouvindo isso agora, vai fazer assim. Já sei, vou dar um cacete na família. E se for leão, Ares, ou sagitário, que é do fogo, e tá ouvindo isso, fala assim. Tá na hora de eu falar umas boas na cara desse povo. Calma. Não é assim que funciona. Tá bom? Então, se harmoniza, faz terapia. Você tá muito preocupada com gatinho. Todo mundo que ama animal é gente boa. Então, tá na hora de você serenar a sua mente. Tá bom? Vamos lá, que ele vai passar a gente. Lembrando que em abril de 2025, estaremos na Flórida. E em julho de 2025, estaremos novamente em Portugal, lá em Lisboa. Como a Cris falou, em agosto, começa o curso de psicanálise profissionalizante com duração de dois anos. Atrapalha. Com linguagem do corpo. Então, no dia 2 de julho, na próxima semana, começa o curso de meditação, cura e ascensão. 4 meses. Sou o dozinho dela. 4 meses, somente presencial, viu gente? Cada semana é um trabalho completo sobre cada chakra. Porque o curso terapia não pode ser online. É. E vocês vão mudar de vida. Vocês terminam o curso e não são mais as mesmas pessoas. Não tem jeito. No dia 4 e no dia 6, são duas turmas. Uma dia da semana? Uma e uma dos fins de semana. Curso de Constelação Familiar com a nossa terapeuta, Rosimeire Quinhonha. A risadinha, né? A risadinha. Pistiana. Pistiana, só dá risada. Só dá risada. Essa é, iluminada. E esse curso é somente presencial, tá? Isso. No dia 6, né, no sábado, a palestra com a Cris, como ser feliz no amor pela linguagem do corpo, também presencial. Presencial, isso. No dia 15, segunda-feira, começa o curso de Astrologia com a linguagem do corpo com dois astrólogos. Esse curso terá duração de cinco meses. Isso. É com o Maicon e com o Renato. E só lembrando que, ai, eu não sei nada de Astrologia, ai, eu não... Não, mas ele vai dar base. Ele vai dar base. É para quem quer começar a aprender o começo da coisa. Depois eles vão se aprofundar. E é online e presencial. Isso. No dia 2 de agosto, curso de Benzimento Comigo, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E no dia 3 e 4, o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Aniverso com a Cris, lá em São Leopoldo, com a nossa querida Azuleica. É, Azuleica. No dia 10 de agosto, sábado, palestra sobre extras terrestres. Presencial só, gente. Tá bom? Porque... Comigo. É porque. Comigo. É, e é com a Cris. Com a Cris. Então, se estará lá na nossa escola. No dia 16 de agosto, palestra beneficente em Chapecó, lá com a nossa querida Odete. Nos dias 17 e 18, também lá em Chapecó, o curso de Linguagem do Corpo. Sempre que tem as palestras beneficentes, que é na sexta, isso. Isso, em qualquer lugar do planeta aí, é elevar um quilo de alimento não perecível. Tá bom? Tá certíssimo. No dia 16 de agosto, eu já falei. No dia 30 de agosto e 1º de setembro, nós estaremos em Cascavel, lá no Paraná, em Cascavel, com a nossa querida Lucrécia. Isso. Tá bom? Dia 3 de setembro, curso de Numerologia com Linguagem do Corpo, com o nosso professor Hernani Pedra. Quem já fez aula com o professor Hernani Pedra, que nos meus cursos ele entrou, ele deu o parecer dele lá, amaram. Ele é um professor maravilhoso, mineiro, paciente. Ele tem quase 2 metros de tamanho. Ele não é gordo. Nossa, ele é grande. Ele é grande. Mas é uma moça para tratar você. Pois é. É o Guinho que você... Eu chamei ele de o Guinho. Para quem lembra, os mais antigos, tinha um desenho que tinha o Guinho, um pato grandão que usava a fralda, porque ele ficava brincando, o Guinho que é brincar. Mas ele não é assim, não. Mas não é assim. Ele é só assim. Eu chamo ele de o Guinho. Com coração. Lindo. Que não cabe no peito. É verdade. E ter uma paciência, muito conhecimento da linguagem do corpo na Numerologia vai ser online e presencial. Um curso de 3 meses. 3 meses. Isso. E no dia 5 e 6 de outubro, estaremos em Timbó, lá em Santa Catarina, com a nossa querida Mari Estela. Mari Estela. Mais informações, você vai... Tudo isso que eu falei e muito mais, você vai achar no nosso site, www.linguagendocorpo.com.br. Lá você vai ver os livros, o link da Card Editora Internacional, enfim, todas essas coisas aí, para você conseguir aí... É muita informação sobre cursos e palestras em outros lugares, em outro país, dentro da escola. Isso. Tem as agendas de fora e a de dentro. Tá bom? Legal. Como eu falei, www.linguagendocorpo.com.br ou 011-5574-9010. Um beijo no coração. Muito obrigada e paz profunda. Paz profunda. Muito obrigado. Tchau. A Vibe Mundial.